Neste regresso às aulas, a árvore do desejo está na Staples e recebeu milhares de desejos com a missão de fazer alguém muito feliz. Antes de mais, para quem é que é o desejo? Para a Thalita. Eu sou da Guiné. Eu queimei com fogo e vim fazer um tratamento. E eu o conhecia no hospital. O meu desejo é fazer a vida da Thalita melhor. De facto, é incrível aquilo que pediste. Roupa, ténis, máquina de lavar roupa, televisão, guarda-roupa, cama de casal, um computador, dois telemóveis. Se voltarem como telescola, ela não assistiu em casa nenhuma aula porque não tinha televisão, ela realmente não tinha um telemóvel para ver. Tudo o que está aqui vai ser realizado e vamos oferecer à Thalita. E tem mais uma coisa que ela me deu, material escolar do quarto ano. Muito obrigada, Carolina, por um presente que me deixe, foi muita coisa. A árvore dos desejos e a Staples desejam um excelente regresso às aulas. A árvore dos desejos e a Staples desejam um excelente regresso às aulas. A árvore dos desejos e a Staples desejam um excelente regresso às aulas. A árvore dos desejos e a Staples desejam um excelente regresso às aulas.